O meu nome é Francis Freitas, eu moro aqui em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalho há mais de cinco anos já com marketing digital. Olha, o computador e a internet são as minhas principais fontes de trabalho. Então, eu uso diariamente. Então, eu uso oito horas por dia aqui no trabalho, em casa também. Então, eu estou sempre conectada. Ah, eu me considero somente usuária mesmo. Eu só chego lá, trabalho e tal. Não me aprofundo muito nas ferramentas, nos sistemas operacionais não. Somente como usuária mesmo. Como eu disse, eu trabalho com marketing digital, todas as ferramentas que eu utilizo para trabalhar, elas estão online. E como eu trabalho também muito com clientes externos, eu acabei migrando do uso do Word, do Excel, do PowerPoint, dos tradicionais, do Windows, para o Drive. Porque é uma forma mais interessante para você compartilhar em tempo real com os clientes. Então, desde que eu fiz isso, eu trabalho 100% das minhas atividades são online. Eu utilizo o Zubuntu, acho que é 16. Na verdade, eu entrei para essa empresa que eu estou hoje e aí eu gosto de brincar que eu fui tipo uma cobaia. Eles me testaram, eles pediram para eu testar. Eu sempre fui uma usuária de Windows a vida inteira. Me colocaram para testar o Linux para eu experimentar, já que as minhas atividades eram todas online. Para saber se ia ter alguma diferença. Beleza. No início, lógico, que eu tive algum estranhamento. Porque no Windows, o botão iniciar, as coisas aqui no lado de baixo. E o que eu peguei era no lado de cima. Eu ficava um pouco confusa. No início, eu estranhei também que as fontes eram muito diferentes. Por exemplo, fontes do Google, do Firefox e tal, eram diferentes. Isso me incomodou também. Mas assim, deu uma, duas semanas. Eu já me acostumei. Então, tanto é que quando eu ia usar o meu computador em casa, que era o Windows, eu tinha essa mesma estranheza. Eu já ia em cima e no Windows ia embaixo. Mas assim, é um processo muito tranquilo. Então, hoje em dia, eu já estou, acho que seis meses trabalhando com o Linux. E para mim, não tem diferença mesmo. Entendeu? É realmente, eu chego, li o computador, faço as coisas na ferramenta online. E nem percebo se é Linux, se é Windows, se é Apple, enfim. Uma das coisas que eu reparei na diferença entre Windows e Linux foi que o Linux não trava. E eu estou usando há seis meses já e eu percebi que não tem mais esse negócio de travar o computador, fechar a aba, ter que reiniciar e tal. E isso não acontece mais no Linux e no meu computador de casa, no Windows, ainda acontece. E uma coisa que eu reparei também, que eu achei muito interessante, que ele é muito rápido. Então, por exemplo, você aperta lá para ligar, dois segundos ele foi lá e ligou para desligar também. E no Windows não. Você aperta, vai, fica rodando, utilizando, enfim. Então, essas foram as principais diferenças que eu percebi na diferença entre Linux e Windows que me agradaram. Mas eu não sou uma usuária muito exigente. Então, eu percebi, eu acho que eu percebi pouca coisa, mas são coisas que para mim fizeram diferença. Ah, no início foi um pouquinho difícil, né, porque era realmente muito diferente. Mas questão de usabilidade, então eu tive muito suporte aqui na empresa que eu trabalho. Então, toda hora eu falava, alguém, socorro, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Ah, uma coisa também que eu acho, que eu senti a diferença, acho que é um ponto mais negativo em relação ao Windows. Por exemplo, quando eu fui baixar o Spotify. No Spotify, quando eu fui baixar, no Windows, você simplesmente vai lá, faz o download e ele está instalado. Aí eu fui fazer esse mesmo procedimento no Linux, aí eu não consegui sozinha. Porque você simplesmente não faz o download e instala. Você tem que programar um pouquinho. Aí eu tive que pedir auxílio para fazer isso, né. Mas, no mais, eu tive esse auxílio. Só essa questão aí do Spotify que eu percebi que talvez uma pessoa que for fazer esse processo sozinha eu possa sentir um pouquinho de dificuldade. Mas nada que você procurar na internet também você não descubra como fazer. Como eu disse, eu não sou um usuário muito exigente, né. Então eu vou lá e trabalho com o que eu tenho. Mas com essa mudança aí dos dois, até usando outros sistemas também, eu percebi que tem que ter para mim rapidez de fazer as coisas, de abrir os programas, de ligar, de desligar. Eu percebi que o Linux também não tem aquele monte de atualização que o Windows tem. Que às vezes você perde horas lá do seu trabalho porque o Windows está atualizando. O que mais? Eu acho que é só isso. Para mim, é porque como eu não sou muito exigente, para mim tem que ter rapidez. Eu não ligo. Eu, particularmente, não ligo muito para layout, para design. Eu adapto para qualquer coisa, porque eu sempre trabalho em ferramentas. Eu não uso muito em si o sistema operacional. Não, eu acho que vale a pena comentar que as pessoas como eu, né, tinham muito receio de mudar, achando que ia ser muito ruim, que eu não ia conseguir trabalhar. Enfim, eu coloquei vários empecilhos e quando você realmente começa a usar, você vê que é quase a mesma coisa e é muito vantajoso para as empresas, porque é uma ferramenta, eu posso falar que é gratuita? É uma ferramenta gratuita. Então, ela contribui muito nesse aspecto, não só para empresas mesmo, talvez se todos os computadores viessem com o Linux, o valor diminuiria. Enfim, eu não sei muito dessa área, mas eu recomendo. Vale a pena tentar migrar. Bacana. É isso aí. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto